Olá, lindos e lindas estão no dia do vídeo da Má, espero que vocês estejam bem, que tenham passado uma excelente semana e gostaria de convidar vocês para assistir este vídeo maravilhoso sobre notícias que vai sair e está saindo agora. Bom, como o meu primeiro vídeo foi um pouquinho dramático, o vídeo de abertura do canal, eu decidi trazer uma coisa mais legal, notícias sobre o Mood e o Capri que saíram esta semana. Tem notícias a respeito do Shining Live, tem notícias a respeito do Setsu Getsuka, que todos estamos loucos para saber, eu sei disso. E bom, eu sei que muitos de vocês perceberam que o Setsu Getsuka já está disponível no Shining Live para ser jogado, na verdade ele estava disponível antes do dia 21 para podermos jogar, porque ele saiu primeiro no Shining Live antes de ser lançado. Olha só, temos o grande privilégio de jogar as músicas antes, mas isso é incrível, não é? Bom, mas não é isso que eu vim trazer para vocês, porque se realmente vocês não perceberam, corre lá, corre lá e baixa o Shining Live para poder jogar a música Setsu Getsuka. Vamos lá, vamos lá, depois eu quero saber como é que foi, qual foi a experiência com essa música, mas sei que todo mundo já percebeu que ela está no Shining Live e espero que todos vocês estejam aproveitando a Setsu Getsuka. Mas vamos aos resultados de venda? O single Eternal Song, Setsu Getsuka, no primeiro dia de venda, essa é a notícia, tá bom? O single Eternal Song, Setsu Getsuka, no primeiro dia de venda, atingiu nada mais, nada menos que o primeiro lugar na parada da Oricon. Sim, Setsu Getsuka em primeiro lugar. No segundo dia continuava em primeiro. No terceiro dia já estava em segundo. E no quarto dia ainda estava em terceiro. Então, isso é incrível. Os japoneses são realmente incríveis, porque só eles conseguiram deixar o Setsu Getsuka no pódio nos primeiros quatro dias. Essa foi a primeira notícia. Vamos para a segunda. Número dois. A segunda notícia é que... Para quem tem assinatura do Spotify, yeee... Para quem tem assinatura do Spotify, Setsu Getsuka está disponível. Sim, tem a versão com vocal e a versão sem vocal. Vamos lá conhecer, gente, vai todo mundo para lá! Eu não tenho a certeza de ver. Mas enfim... Eu fiquei sabendo por um grupo do Amino. Que eu faço parte. Que é Uta no Amino Sama. Dá uma procurada lá. Eu vou deixar o link na descrição. E falando em Amino, eu tenho uma comunidade. Eu e um pessoal temos uma comunidade de Uta no Amino Sama lá. Lá saem notícias atualizadas, perfil de personagens, perfil de doadores. Tem muita coisa legal lá. Tem enquete e o pessoal de lá é muito legal. Vamos lá conhecer, gente. Eu vou deixar o link na descrição da página do Uta no Amino Sama. Que é em inglês. A página é toda em inglês, mas dá para saber bastante coisa por lá. Eu descobri que estava no Spotify, que o Setsugi Tsukai estava no Spotify por causa daquela página. E... Também... Tipo, dá para se divertir. Tem enquete, faz amizade. E... Eu vou deixar os links aqui na descrição. Espero que vocês possam acessar no anime... No anime? Ani... Espero que vocês possam acessar o Amino. E... E conhecerem a página de Uta no Prince Sama. Que... Nós temos lá. Vocês vão ser todos bem-vindos. Para compartilhar aquilo que vocês gostam. Para compartilhar o que vocês sabem. Para fazer enquetes. Vamos se juntar... Vamos se juntar àquele povo. Enfim... Chega de enrolação e vamos para a terceira e última notícia. Sim, é a última notícia. Mas enfim... A última notícia. A página da... Club INC. Eu realmente não sei como se pronuncia. Mas é a produtora do jogo, Tanto e Sama. Que é a Club Game. A página oficial do Twitter. Divulgou que... O Shining Live. Não é um sucesso só no Japão. Mas sim na América do Norte. América do Sul. E Oceania. Significa que... Eles estão ganhando dinheiro. E que eles estão liberando mais conteúdos para nós. Não sei se vocês perceberam. Mas o clipe da Setsugetsu K está aqui no meu canal. E a produtora não... Não reivindicou os direitos autorais dele. Significa que a produtora está olhando um pouquinho para nós. Então, tipo... Quem não conhece Shining Live ainda. Vamos conhecer. Vamos ajudar a comunidade de Utapri. Porque esse jogo é maravilhoso. É muito bom. É muito completo. Além de tu ter histórias. Tu tem... Tu tem as músicas. Tu tem eventos. E, tipo... É muito legal. Vamos conhecer o jogo. Utanopristama Shining Live. Quem não conhece. Eu vou estar deixando os links todos na descrição. Das duas páginas de Utapri. Também vou deixar os links das páginas do Twitter. Oficial de Utapri. E da Clary Games. Se vocês tiverem interesse. Todos na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham ficado felizes com todas essas notícias. Assim como eu fiquei. Porque realmente é incrível saber que o Shining Live está dando toda essa popularidade. Que o Setsuguetsu K conseguiu continuar no pódium e tal. Tipo, as pessoas apoiam o Utapri. Sama mesmo depois de tanto tempo. Então espero que vocês possam ter gostado desse vídeo. Espero que vocês possam ter um fim de semana. E nos vemos na próxima semana. Talvez com notícias. Talvez com não notícias. E é isso pessoal. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu amo todos vocês. Milhões de beijos a todos vocês. Tchauzinho.